Fico tão feliz quando eu te vejo, seu cheiro me deixa doida, às vezes dá vontade de morder, sabe? O que foi? Tô falando hambúrguer, é claro. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada. E o Celso também. Me conta aí dessa paixão por sanduíche. A paixão é verdadeira, existe desde adolescente, comendo todos os dias, quase. Eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria pra minha vida. E de apreciador, ele passou a ser também fornecedor e criou a 2302 Burger, que é uma hamburgueria que funciona bem aqui, na casa dele. E por que fazer uma hamburgueria dentro de casa? A gente tava pensando em fazer um ponto, como todo mundo tem, lógico, mas aí época de crise, a grana ficou um pouco mais apertada, a gente viu se foi essa experiência dentro de casa. A experiência seria, justamente pra saber se ia ter esse retorno, se valeria a pena e a experiência tá crescendo cada dia mais, tá dando certo. E o nome, 2302 Burger, vem da onde? Vem do meu apartamento. É o número do apartamento onde eu moro. Se eu quiser pedir um hamburguer, como é que faz? É só ligar pra gente, no telefone, fazer um pedido, ou pelo Facebook também, a gente tem o Facebook do 2302 Burger. Faz o seu pedido lá, a gente dá um prazo, normalmente 20 minutos, 25 minutos, e passa aqui e retira com a gente. É tipo um home true. É um home true. Mas o Celso não está sozinho no negócio, até porque pra ter uma hamburgueria não é só produzir o hambúrguer, precisa ter cliente. É aí que a Aline entra na história. Então, eu entro na parte de atendimento ao cliente, tanto no momento do telefone, sou eu que atendo, eu embalo e levo pra eles. E como é que vocês fazem pra divulgar a hamburgueria? Então, hoje a gente trabalha com mídias sociais, a gente trabalha com o Facebook e com o Instagram, mas o nosso forte mesmo é o Facebook. E quem são os clientes? De onde vem essa galera? Aqui do centro mesmo? Então, a gente tem cliente espalhado por aí, a gente tem cliente bastante de Vitória, de Bento Ferreira, de Arjun da Penha, mas a gente também tem cliente de Vila Velha, da Serra e de Cariacica. Gente, então você já tem uma noção que o sanduíche é bom mesmo? Que a galera despeca de lá de Vila Velha pra vir aqui pegar o sanduíche? Da Serra também, nós temos alguns clientes ali, finalzinho, de Vitória e também na Serra que vem buscar com a gente regularmente. E você antes trabalhava como roteirista, né, num setor comercial de uma empresa e você largou tudo pra se dedicar à hamburgueria, né, agora também. E como é que tá esse momento pra você? Tá valendo a pena? Tá ótimo, cara, tá ótimo, porque é muito legal quando você consegue trabalhar com uma coisa que realmente te dá alegria, te dá bile nos olhos, te enche de empolgação, assim. Eu acho que hoje, independente de crise ou não, as pessoas buscam alternativas de renda, ou então montar seu próprio negócio, você poder trabalhar em casa ou começar em casa é uma alternativa bacana. A hamburgueria do céu está crescendo muito e é prova de que é possível trabalhar com o que gosta e se dá bem. Eu, por exemplo, aqui trabalhando, mas adorando essa matéria, né, gente, com esse hambúrguer aqui maravilhoso, ó, Ela é essa carne fofinha, suculenta e esse pão costadinho, alinho frito, manjericão, nossa, manjericão cheiroso, fresquinho. Ai, tá gostoso, delícia, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.